Vou mostrar mais um pouquinho da fila pra vocês aqui, já mostrei a Camila Ali, cadê? Cadê? Menina! Olá! Um brinde! E vários famosos, inclusive Juliette, estão no evento Tapete Vermelho da revista Glamour E Juliette está dando o que falar nas redes sociais com seu look magnífico Sem contar que ela está lá com Sabrina Sato, Rafa Kalima e várias artistas globais Confere um pedacinho dos bastidores que eu acabei de postar aqui e já já eu vou postar mais Eu estou cobrindo tudo esse evento e eu vou postar tudo pra vocês Os melhores momentos e ângulos diferentes que você não vê na live É os bastidores por trás do evento, você só encontra aqui no canal 1900 Aproveite, corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900 Que a gente postou já vários, inclusive do look Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui Então bora, corre pra assistir, já vai deixando aquele super like E aí E aí